DigiPlay É um jogo muito louco galera, muito doido Que quando eu vi o trailer eu não tinha entendido nada E... aí depois eu fui procurando, procurando, procurando Saber um pouco mais, não entendi, falei Ah, vou jogar pra saber como é que é Joguei e achei muito maneiro, achei muito louco A forma como é que o jogo funciona Né? Eu tenho aqui um local, tá? A gente tem aqui um local pra andar, pra... Você tem um boneco que você usa ele pra fazer algumas coisas Você consegue interagir com o cenário, como por exemplo Eu consigo pegar aqui Esse... esse negócio aqui Pera aí, é pro X E jogar ele, quando eu jogo ele explode Aí eu joguei em cima do carro O carro vai explodir, porque eu botei pra explodir Então é muito louco E tem essas ilhas aqui que a gente tem que fazer algumas missões Já fiz a primeira ilha, vamos fazer a segunda É completar o objetivo, salvar Os humanos e coletar os cristais Vamos lá, vamos entrar nessa ilha aqui pra saber O que a gente precisa fazer e mostrar pra vocês Como é que funciona o jogo, cara A aparência dele, a jogabilidade dele me deu um pouco Game... é... é... Game Beast Não sei se vocês conhecem o Game Beast É um jogo de luta de moleque todo moleque Eu não sei se é, tá? É... Ah, eu já tô com o gerador aqui destruído Porque eu entrei nesse jogo aqui Comecei a gravar gameplay, mas deu problema E acabou que eu destruí o negócio ali Vamos lá, tem que destruir 3 geradores Salvar humanos E coletar 3 cristais Então vamos Eu já destruí um gerador São 3 geradores no caso Tem um humano ali ó, vamos ali salvar aquele humano ali Vocês podem ver que eu consigo destruir tudo Inclusive A cápsula onde tá o humano Vambora humano Entra aí no caminhão Aí ele entrou Vou pôr ele aqui Aqui tem... Ai! Quase que eu caí Tem esse botão aqui pra apertar E abre a porta E aqui eu tenho um avião Vou pegar o avião aqui Aqui eu pego o avião da ilha Show de bola! Salvamos o humano! Beleza? Um humano salvo E completamos uma missão Só que a gente vai reiniciar essa missão Pra poder fazer o resto que a gente não fez Só queria mostrar pra vocês Que dá pra fazer por partes Beleza? Então vamos lá Vambora Já destruí um gerador ali embaixo Vocês não viram porque deu pau no gameplay Tem um gerador ali em cima ó E tem um cristal ali em cima também Como é que eu subo? Acho que pulando, vamos lá Deixa eu pegar aqui uma... Isso aqui Joga as cápsulas Deixa eu pegar uma cápsula aqui Vamos pulando Vou pegar aqui um cristal Beleza São três cristais que tem que ser pegos Vamos jogar esse negócio aqui E destruí esse gerador Beleza! Já distribuí dois geradores Vamos pegar aqui um carro de polícia Que eu... Correi ele na parede Vamos continuar com ele Vamos fazer pra baixo? Vamos ver Ai, não! Só parede Bora Vamos abrir aqui a porteira Ai... Abre uma porteira Opa! Tem coisa pra subir aqui ó Tem uma rampa Tem uma rampa Tem uma rampa que tá lá pro outro lado Vambora Que maneiro, cara Vou pegar o cristal ali Vamos pegar o cristal Caramba O carro tá dirigindo sozinho O que aconteceu? O carro foi maluco Deu... Deu ruim na... Na internet universal do jogo, sei lá Vamos pegar o carro Caralho! O carro tá... O carro tá possuído Capotou! Caraio! Me atropelou! O carro possuído me atropelou Que que é isso? O carro foi possuído, maluco Ficou possuído, me atropelou Vamos embora Continuar Lá pra aquele lugar que a gente não destruiu o gerador O carro foi possuído pelo demônio E acabou que eu não destruí o gerador, vamos lá Ah não, a rampa não é pra cá não É? Não, a rampa não é pra cá não A rampa é de atrás Nossa, que ré Terrível Vou largar esse carro Acho que eu larguei ele de uma forma Violenta Ué, cadê o carro da polícia? Não tem? Ih, rapaz, aqui não tem o carro da polícia? Ih, rapaz, dei mole, hein Dei mole Agora eu tô a pé E agora, José? Ah, aqui tem o cristal, vamos pegar o cristal ali Tô pulando Beleza Peguei um cristal Agora eu tenho que arrumar um carro pra lá pro outro lado, cara Destruí o carro Não consigo de avião? Avião é muito difícil de controlar, cara Pô, cara, eu queria o carro de polícia Vou ficar mais pra cá Ah não, acho que ele tá aqui, né? Vamos ver Ah, tá aqui o carro de polícia Vamos pegar ele Tô no bando, tô no bando Mas antes de subir lá Peraí, o carro possuído demônio É, aqui o carro não tá possuído não Vamos pegar o cristal ali, ó O objetivo principal que é destruir o... Os geradores Ele fica salvo Mas o... Os cristais não Os cristais não ficam salvos Tá, vamos lá Bora Carro do capiroto O outro Beleza Fica aí É Tá lá, estacionei ele Pá Três cristais coletados Beleza Agora é só pegar esse carro aqui, ó Fazer isso aqui, ó Caralho Caralho Caralho, bubunico Caraca, maluco Ah, meu irmão Vou fazer de novo Tem que pegar os cristais de novo Vamos os cristais de novo Porque o cristal não salva Caceta, cara O gerador explodiu e me jogou pra muito longe Agora Pegou o carro da polícia Não Perdi o carro Perdi o carro, cara Eu perdi o carro Porque um bateu no outro Que veio o negócio de explodir E perdi o carro Beleza Vamos tentar ir com o avião Cara, ir com o avião vai ser muito louco Vamos tentar Será que eu consigo não decolar com o avião? Vamos ver Ah, dá É só não acelerar muito, ó A gente consegue usar o avião Como se fosse um Um carro Beleza Vou deixar ele aí Não, avião Olha isso Dá pra ré Dá pra ré Com o avião? Não E agora? Ficou preso Vamos ver se ele voa Ficou preso, cara Já ganhou o avião Ah, vou nadar, então Vou nadar Pra poder reiniciar Meu Deus do céu Eu não consigo Terminar, cara Eu não consigo terminar essa missão Que coisa Que coisa terrível Vamos lá, vamos lá Tá, vou largar esse caminhão pra lá Beleza Vou fazer a escolha direita agora Vou pegar o carro de polícia Pegar o carro de polícia Deixa ele aí que eu vou ali pegar um cristal Caraca, olhei errado Ai, tô pulando errado, cara Bora Peguei aqui o cristal Beleza Peguei um de três Tranquilo Bora Abrir a porteira Vamos embora Com o carro de polícia Estacionar aqui direitinho Pra gente não perder ele Porque se eu perder ele Eu não consigo ir lá pro outro lado Beleza Dois cristais Bora Bora, sua polícia Agora tem que entrar aqui E ir pra rampa Pra rampa Pra rampa Beleza Fudeu Fudeu porque eu explodi um carro Eu não podia ter explodido esse carro Ah, o gerador já tá destruído É claro Quando eu destruo os geradores Já ficam destruídos Então tá pronto Aí, ó Pronto Agora é só eu ir embora com esse carro aqui Vambora Uh 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 Bora Vamos lá com o avião Pego o avião E vambora da ilha Ah, moleque Passamos da ilha com tudo, rapá Três geradores destruídos Um ano salvo E os cristais coletados É isso aí, galera Esse é a Monsters Espero que vocês tenham curtido esse jogo aí Da Team17 Tá disponível na eShop Se você não tem Switch Mas tem Steam Tem Xbox One E PS4 O jogo tá lá disponível também Essa ilha aqui tem inimigo Essa ilha aqui já é mais sinistro Tem inimigo Tem que fazer alguma coisa diferente Beleza? Então é isso aí Dá aquele like Se gostou Se inscreve no canal Inscreva-se Compartilha esse vídeo com todo mundo Pra galera conhecer Monsters Esse jogo louco Que tem aí da Team17 Rede social na descrição Costa postar Se não me mandar qualquer coisa Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo de notícia Live e gameplay Valeu Fui